Bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Palama. Tô aqui tomando um cafezinho com a minha irmã, que tá de folga hoje. Hoje o dia é nosso. É isso, vou acompanhando comigo. Então é isso. Hoje vamos pro parque aí, minha irmã. Esse é o lookinho. Então falta máscara, né? Gostaram do look? Tá, tchau. Tá, tchau. 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 O seguinte. Tchau. Se inscreva no canal 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 E aí Aí eu te pergunto Como olhar pra tudo isso e não ser grato? Agradecer a cada dia, sabe? Por tudo, por tudo mesmo Ai, eu sou muito, muito, muito grata Muito feliz E aí 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 Tchau, tchau. E assim, eu finalizo o dia. Foi um dia perfeito, uma terça-feira bem diferente de tudo. Foi muito, muito bom. Amei esse passeio com minha irmã. Toda a folga dela, vou ver se a gente faz isso. E amei. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o seu like e se inscrever no canal. Um grande beijo. Amo muito, 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 muito vocês. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.